Eu estou aqui em meio à natureza, tomando banho de floresta, ouvindo o canto dos sabiás, dos bentivis, das rolinhas, das asas brancas, né? E estou aqui só imaginando como vai ser o RQC Experience Day. Gente, dia 7 e 8 de dezembro nós estaremos em São Paulo, na cidade de Jacareí, a uma hora do aeroporto de Guarulhos. Estaremos fazendo o primeiro evento de imersão da reprogramação quântica celular. Imagine se num atendimento com reprogramação quântica celular nós conseguimos transformar, impactar a vida de muitas pessoas. Imagine 200 pessoas juntas com as embaixadoras, comigo e Aveline Carvalho, minha esposa. Pessoas que estão em vibração muito elevada, aplicando a técnica coletivamente, aplicando a técnica da RQC individualmente. Alimentação de qualidade, no ambiente de fazenda, fazendo vivências ao ar livre, em contato com a natureza. Gente, é imperdível, né? Olha, nesse dia 24, nessa quinta-feira, nós vamos estar revelando, na verdade, na quarta-feira eu vou revelar a oferta, mas na quinta-feira nós vamos fazer uma oferta tão extraordinária que você vai ficar de queixo caído, como eu tenho dito, né? Então vai lá, entra no grupo VIP do RQC Day. Esse candidato é uma das vagas no lote 1. Então é algo extraordinário, né? Clique em Saiba Mais, clica aí em algum link onde você estiver, entre no grupo agora, convide pessoas porque é um momento de transformação. E lá nós vamos também revelar as bases do Hospital de Cura Quântica. Coisa espetacular. Aguardo vocês.